Viver Mais está de volta e olha só com tanta alegria de tomar um café agora, Dr. Diego, muito bem-vindo ao Viver Mais, um brinde à vida. Como eu disse, Dr. Diego está aqui para a gente falar sobre sorriso, dentes, ele que é dentista especialista nessa área. A partir de que momento a gente tem que cuidar dos dentes, antes da gente falar da longevidade. Vamos lá, pois é, inclusive esse espaço é muito bom para a gente estar fazendo isso, porque quando você quer chegar na longevidade, no final da sua vida ou naquela melhor idade, você tem que começar lá atrás. Então desde pequena, a mãe, isso é muito importante, a mãe tem que começar a levar seu filho a partir dos 3 anos de idade, ela já tem que começar a levar o filho para o dentista, para ter aquela familiaridade com aquele espaço, com aquele profissional. E durante a vida toda, esse paciente, ele tem que, para ter, lógico, uma saúde, porque a saúde da boca, ela está totalmente relacionada com a saúde do corpo, né? Até para perder o medo, né? Porque achei bacana isso, a partir dos 3 aninhos. Muita gente tem essa dúvida, diz, Dr., mais 3 aninhos, inclusive pode ser até antes. Eu tenho, às vezes eu recebo paciente, adoro atender criança, e eu recebo paciente de 2 anos de idade, mas para chegar lá e fazer o que, doutor? Se às vezes só tem um dentinho ou nem tem, é mais para ele se familiarizar com aquele ambiente, né? Com aquele espaço, para não estar, sei lá, quando tu começar a virar adolescente, dar aquele trabalho, que tem um medo do dentista, e não, você conhecer uma coisa antes, você com certeza perde todo o medo. E o medo, eu acredito que é um grande fator para evitar que as pessoas vão ao dentista. a gente adulta, diz, ah, não vou não. Com certeza, absoluto. Aí o resultado de não ir é o quê? Perde os dentes, problemas sérios, né? Complicações, complicações lá na frente. É comum a gente ver pessoas com 70 e tudo já tendo que usar prótese, a velha dentadura, né? Mas é possível chegar à longevidade com os dentes saudáveis? Muito possível, muito possível. Inclusive nós estamos, nós dentistas, né? Nós estamos tentando mudar essa cultura do brasileiro, essa cultura do brasileiro de extração, de extrair dentes antigamente, ou há pouco tempo atrás, se tinha algum problema, ir ao dentista para resolver fazer a extração. Então, quando as pessoas chegavam na terceira idade, na melhor idade, e já tinham percas dentárias assim inacreditáveis. Que muita gente hoje no Brasil, inclusive, com poder aquisitivo maior, tem o problema de não ter dente. E aí tem que fazer a correção com prótese, às vezes prótese fixa ou prótese móvel, enfim. Mas essa cultura tem que estar mudando aos poucos. Eu espero que um prazo médio e longo prazo, esse problema no Brasil, principalmente, não esteja mais. Porque você tem que cuidar muito nessa fase de infância, adolescência e o começo da sua fase adulta, para que você chegue com uma longevidade assim, bem maior e com a saúde bucal em dias. Quando o senhor diz cuidar, o que é cuidar? A gente acha que é só escovar os dentes três vezes por dia. É bem mais amplo, né? É bem mais amplo. Vamos lá, então, aprender a cuidar dos dentes, aqui com o doutor Diego Tavares, para a gente chegar à longevidade sem ter que usar a dentadura. Que agora é prótese, né? Mudou o nome. O intuito é o mesmo. Então, vamos lá. O cuidado em casa é basicamente o que todo mundo já sabe. Sempre escovar o dente de maneira correta. Todo mundo fala três vezes ao dia, quatro vezes ao dia. Eu não gosto muito de falar em quantidade. Eu gosto muito de falar em qualidade de escovação. Sim, o ideal era comer e ter que escovar. Mas dizem que acabam os dentes. É mito? Não, não é mito. Depende muito da sua escova. Isso é um papo legal para a gente falar aqui também. A escova tem que ter uma seda bem macia. De macia para ultra macia. Porque água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então, escova dura, esquece. Em alguns casos específicos, por curto período de tempo. Que agora a gente não vem ao caso de a gente falar. Mas, normalmente, comumente, no seu cotidiano, tem que ser a escova de seda macia. Ou outra macia. Primeira dica. Escova macia. O creme dental não é bom ser abrasivo. Aqueles que tem aquelas pedrinhas, que tem aquelas coloridas, que tem aquelas pedrinhas, não é bom porque é abrasivo. Uma hora, você usando um mês, dois meses, seis meses, não vai causar dano ao seu esmalte, que é o que protege o dente. Essa capa que a gente tem no dente, mas ao longo de um, dois, três, dez, quinze, vinte anos, com certeza vai, 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 vai. Tem um desgaste. Desgaste. Desgaste natural já, da sua própria mordida, né? Vamos lá. E da escovação. Escova macia, um creme dental sem cor, de preferência branquinho. Sem ser poroso. Sem ser porosidade, exatamente. Outra dica. Outra dica importantíssima. Fio dental. E esse é o problema de muitas pessoas. Primeiro, por não ter o costume. Segundo, por achar difícil. Voltando à qualidade, por isso que eu digo, eu não preconizo a quantidade de escovação ou de passar o fio dental, mas a qualidade. Muita gente escova cinco vezes, seis vezes ao dia, mas não sabe escovar os dentes. Como é? Aqui na frente, circular, que é na face vestibular, circular, certo? Movimento não circular assim, nem circular rápido. É devagar, leve e circular. Nas faças óculosais, você de trás pra frente, leve. Eu sempre digo, olha, pegue na escova, eu digo muito meus pacientes, pegue na escova como se estivesse pegando uma taça de vinho, pra você não botar força. Me deixa quatro dedos ou três dedos, um pouquinho, pra você não botar força. Porque aí... Porque tem gente... E aí vai trazer sérios danos, sérios problemas. A gengiva pode sangrar, inflama... É uma... Hoje é uma... Eu digo, eu trato como uma doença. Uma doença do século é a lesão cervical não cariosa. O que é isso? Uma doença que fica entre o dente e a gengiva, ela não é cariosa, mas ela cavita o dente. Então ela afasta a gengiva e aquilo ali traz danos incalculáveis. Hipersensibilidade, desgaste do próprio dente que pode chegar a se prolongar com a abifração, que é outra coisa que perfura o dente. E pode ser, sei lá, você chegar até a fazer canal no dente ou perder esse dente. Então é uma doença que muitos brasileiros... Acomete muitos brasileiros, hoje em dia. E um dos fatores, tem estresse, tem ansiedade, insônia, mas um dos fatores principais é a escovação com fosso. Quem usa a prótese, a velha dentadura, porque a gente sabe que tem. Sim, sim. Apesar de todos os recursos hoje que os dentistas estão bem avançados no tratamento de dente, tem muitas inovações. Mas quem tem a dentadura, como cuidar dessa dentadura, desses dentes? Pronto. Muito importante essa pergunta, demais. Quando eu falo que o cuidado em casa é importante, é, mas sempre. Pelo menos eu falo, meus amigos dentistas, a gente preconiza seis em seis meses. Mas, no mínimo, no mínimo, no mínimo, uma vez no ano você tem que ir ao dentista. Tendo prótese, não tendo dente, tendo todos os dentes, tem que ir. Porque lá nós vamos dar a previsibilidade de como está seu dente, fazer todo o exame. Em caso de gente que tem prótese, a gente faz a higienização da prótese. Tem que fazer. A higienização da mucosa, quem não tem dente, tem a higienização da mucosa também, né? Só porque você não tem dente, você não vai escovar o dente, não. Tem que escovar sim. Ah, eu não tenho dente, vai escovar a prótese, vai escovar a mucosa. Tem todo um cuidado, né? Que agora nós temos muito espaço para falar como é. Mas vá-se ao dentista que ele vai saber fazer esse procedimento. Então, tem prótese ou não tem, tem que ir ao dentista de seis em seis meses. Mas quem não vai ao dentista, não pode ir agora, como é que cuida? Dá uma dicasinha para cuidar da... Da sua prótese. Da sua dentadura. Primeira coisa que eu falo. Puta dentro d'água, é verdade? É mito ou é verdade? Não, pode colocar dentro d'água. Pode de noite. Pode colocar dentro d'água à noite. Não pode dormir não, né? Claro que pode engolir. Exatamente. Essa é a principal... Engolir. Engolir acho muito difícil. Engolir acho muito difícil. Mas a principal dica é essa. É não dormir. Quem tem micro-dentadura. Porque quando você dorme, ali os micro-organismos que ficam entre a prótese e a sua gengiva, que é a gengiva que segura, no caso da dentadura, né? Ali tem bactérias e quando é à noite elas se proliferam. Então pode ir também muitos fungos. Então pode ser que na superfície da sua prótese e na superfície da sua gengiva, da sua mucosa, crie essas colônias de bactérias e esses fungos. Então é totalmente não recomendado dormir com a prótese. Tá aí. Mais dicas. Doutor Diego, você tem que voltar aqui ao Viver Mais. É um prazer, é uma satisfação. E de dentista dessa área de dente você entende muito bem. E de redes sociais você entende? Estou começando a entender agora. Ah, é. Mas está nas redes sociais? Estou nas redes sociais, sim. Como é que ele acha lá para tirar alguma dúvida? Arroba Diego Tavares Leite e arroba Estima Odonto. Pronto. Quer tirar mais dúvidas? Se propõe aí a atender os nossos telespectadores. Eu perguntei se você entende bem de redes sociais, porque no próximo bloco a gente vai conversar com a Madalena Matos. Ela é palestrante, ela criou um curso para ensinar a gente a entender melhor e conviver melhor com as redes sociais. Que legal. Não é legal? Muito legal isso. Então acompanha a minha entrevista. Vamos acompanhar. Doutor Diego, uma alegria, viu? Adorei a conversa. Prazer foi todo meu, viu? Todos com sorriso saudável, né? Sem dentadura, de preferência. De preferência. O Viver Mais volta já, combinado? Apoio Cultural Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, ele ia provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara.